Spalaya, Mulaya, Nigga, why you tripping Muraya? Try to look good in a Muraya Porque a cena é a risca Be like I'm gustin' I don't need a Smith & Westin Fuckin' sketchin' Gustin' Take a shot on your left Yeah, yeah All along come on Lookin' up a baby if you're right Don't even know why you call me if you're right A luz do low-eye é nosso olho forte O fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selva Segurando o nosso maloca Advocata presente, passou a visão Faz novinha guitar de copão A luz do low-eye é puro no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão A luz do low-eye é puro no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão De que te conheça há mó tempo Mas hoje que rolou um clima Tu não é de perder tempo Eu não sabia Que tu era danada na pista De qual ponto rebola tu que? Tu botou mais e ela perde a linha Ela perde a linha Ela perde a linha Essas novinhas da favela estão me deixando maluco, ela é minha E faz tatuagem com o meu bug, ela é minha E faz tatuagem com o meu bug, ela é minha E faz tatuagem com o meu bug A luz do luar é nosso olho forte, o fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selva, segurando o nosso maluco A trocada presente passou a visão, mas não vinha gritar de cocô A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão A bunda no chão A bunda no chão Te conheço a mó tempo, ó, mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo, eu não sabia Que tu era danada na pista De qual ponto rebola tu quito? De qual ponto rebola tu quito? E faz tatuagem com meu Google é laminhão E faz tatuagem com... É sempre os mesmos, né? A luz do luar é nosso olho forte O fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selva Segurando o nosso malote A troca tá presente pra sua visão Faz novinha guitarra de copão A luz do luar bate a bunda no chão A luz da bunda no chão A luz da bunda no chão A bunda no chão A luz da 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 bunda no chão Te conheço a moto em pó Mas hoje que rolou um clima Tu não é de perder tempo Eu não sabia que tu era danada na crise De qual ponto rebola tu clica Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De qual ponto rebola tu clica Eu boto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha Ela perde a linha Essas novinha da favela Estão me deixando maluca Ela é minha E faz tatuagem com meu bug Ela é minha E faz tatuagem com meu bug Ela é minha E faz tatuagem com meu bug Ela é minha E faz tatuagem com meu bug Ela é minha E faz tatuagem com meu bug E faz tatuagem com meu bug E faz tatuagem com meu bug